Olá obrigado por acessar nosso canal Emporio Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. 10 benefícios da Seriguela, descubra por que faz bem. Banana, maçã, abacaxi, melão, laranja, goiada. Qualquer uma dessas frutas é facilmente encontrada nas fruteiras e geladeiras dos brasileiros, principalmente de quem mora nas regiões sul e sudeste. No entanto, o Brasil é reconhecidamente um país rico em diversidade de frutas e essa qualidade deve ser aproveitada, sempre que possível. Por isso, a dica é correr para a feira mais próxima à procura de uma frutinha pequenininha, mas muito doce. A Seriguela quer ver só por que a Seriguela é tão boa. 1. Melhora a digestão. A Seriguela é rica em fibras, por isso ajuda no bom funcionamento intestinal, prevenido e ajudando no tratamento de problemas, como diarreia, desenteria e gases. 2. Ajuda no emagrecimento. Essa grande quantidade de fibras da fruta é essencial para promover sensação de saciedade, espaçando assim o tempo que o organismo volta a sentir fome. Além disso, cada 100 gramas de Seriguela contém apenas 76 calorias, e ela é rica em vitaminas e muitos outros nutrientes essenciais. 3. Reduz o colesterol. A Seriguela também ajuda a reduzir os níveis do colesterol ruim, LDL, graças às fibras e propriedades que possui. 4. Combate à anemia. Por ser rica em ferro, a Seriguela auxilia no combate à anemia, na medida em que beneficia o processo de oxigenação das células, fortalecendo todo o organismo. 5. Fortalece o sistema imunológico. A presença de ferro e outros nutrientes, como as vitaminas A, B e C, cálcio e fósforo, tornam a Seriguela uma excelente aliada do fortalecimento do sistema imunológico, de modo geral. Ela é tão boa para esse fim que é usada, inclusive, no tratamento de doenças debilitantes, como a dengue. 6. É cicatrizante. A Seriguela possui também efeito cicatrizante, sendo muito útil e eficaz no tratamento de feridas e queimaduras. 7. Dá energia. Os carboidratos presentes na fruta, bem como o ferro, atuam de modo a energizar o organismo, de modo geral. Por isso ela é indicada para praticantes de esportes e para minimizar os efeitos da fadiga no corpo. 8. É diurética. A Seriguela reduz o inchaço no corpo, na medida em que é composta de 75% de água. Alimentos que contêm muita água são diuréticos naturalmente. 9. Ajuda no bom funcionamento do corpo. Ela é também rica em antioxidantes, prevenido assim a ação de radicais livres, que degeneram as células do corpo, facilitando a entrada de doenças e o envelhecimento precoce. 10. Alivia espasmos. A grande quantidade de vitaminas, potássio e cálcio que a Seriguela tem fornecem ao organismo nutrientes essenciais para minimizar espasmos, contrações involuntárias dos músculos, que costumam ocorrer por deficiência de tais sais minerais. 10. Alivia espasmos.